Volto com a leitura do livro Inteligência Emocional, uma obra de Daniel Goleman. E hoje a gente vai refletir sobre como conviver com a diversidade. Bom, Daniel Goleman diz o seguinte, Silvia Skeeter, ex-capitã do exército, aos 30 anos, era gerente de turno num restaurante da cadeia Dennis, em Colúmbia, na Carolina do Sul. Numa tarde sem movimento, um grupo de negros, um pastor protestante, um pastor assistente e duas cantoras de gospel visitantes, esse grupo entrou para comer e lá ficou esperando por muito tempo, sem que as garçonetes viessem atendê-los. Silvia lembra que as garçonetes olhavam duro para eles, as mãos nas cadeiras e continuavam a conversar como se aquelas pessoas negras que estavam a cinco palmos de distância não existissem. Indignada, Silvia enfrentou-as e queixou-se ao gerente geral, que deu de ombros dizendo, foi assim que elas foram educadas, eu não posso fazer nada. Silvia demitiu-se na hora, ela é negra. Se isso fosse um incidente isolado, esse momento de gritante injustiça poderia ter passado desapercebido, despercebido. Mas Silvia Skitter foi uma das centenas de pessoas que se apresentaram para depor sobre o generalizado padrão de preconceito anti-negros que havia em toda a cadeia Dennis de restaurantes. Um padrão que resultou no pagamento de 54 milhões de dólares em processo movido por sindicato de classe em favor de milhares de clientes negros que haviam sofrido tais ofensas. Entre os queixosos, havia um destacamento de sete agentes afro-americanos do serviço secreto, que esperou durante uma hora por seus bifes enquanto os colegas brancos à mesa ao lado eram servidos prontamente. Iam todos fazer a segurança de uma visita do presidente Clinton à Academia Naval de Anápolis. Havia também uma moça negra paralítica das pernas em Tampa, na Flórida que ficou duas horas sentada na cadeira de rodas esperando pela comida tarde da noite, depois de um baile de formatura. A ação movida pelo sindicato afirmava que o padrão de discriminação se devia à generalizada suposição. Toda a cadeia Dennis, sobretudo no nível de gerente distrital e de filial, de que não valia a pena investir em fregueses negros. Hoje, em parte, devido ao que resultou do processo e da publicidade que o cercou, a cadeia Dennis está recompensando a comunidade negra. E todos os empregados, sobretudo os gerentes, tendem a assistir a sessões sobre as vantagens de se ter uma clientela multirracial. Esses seminários tornaram-se parte dos treinamentos internos de empresas por todos os Estados Unidos, com crescente entendimento de parte dos administradores de que, mesmo que os funcionários sejam preconceituosos, no local de trabalho devem aprender a agir como se não tivessem nenhum. Os motivos, além e acima da decência humana, são pragmáticos. Um deles é a mudança da força de trabalho. À medida que os brancos, que antes eram grupo dominante, hoje são minoria. Pesquisa realizada junto a centenas de empresas norte-americanas constatou que mais de 3 quartos dos novos empregados não eram brancos. Uma mudança etnográfica que também se reflete em larga medida na mutante formação dos clientes. Outro motivo é a necessidade das empresas internacionais, de que as empresas internacionais têm, de ter funcionários que não apenas afastem qualquer tendenciosidade na apreciação de pessoas de várias culturas e mercados, mas também transformem essa apreciação em vantagem competitiva. Uma terceira motivação é o fruto potencial da diversidade, em termos de maior criatividade coletiva e de energia empresarial. Tudo isso quer dizer que a cultura de uma organização tem de mudar para promover a tolerância, mesmo que os preconceitos individuais permaneçam. Mas como pode uma empresa fazer isso? A triste verdade é que a panóplia de cursos de treinamento de um dia, um vídeo ou um fim de semana não parece acabar com o fanatismo dos empregados que fazem tais cursos com profundo preconceito contra um ou outro grupo, sejam brancos contra pretos, pretos contra asiáticos ou asiáticos contra hispânicos. Na verdade, o resultado obtido dos diversos cursos de diversidade ineficientes que suscitam falsas expectativas, prometendo demais ou simplesmente geram uma atmosfera de confronto em vez de entendimento. Talvez seja o de aumentar as tensões que dividem os grupos no ambiente de trabalho, enfatizando ainda mais essas diferenças. Para compreender o que se pode fazer, é útil primeiro entender a natureza do próprio preconceito. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.